Olha só que ideia maravilhosa, cientistas descongelam vírus de até 48 mil anos adormecidos na Sibéria. Poxa, que ideia maravilhosa, né? A gente já não passou por um problema gigantesco recentemente, o mundo tá super tranquilo, vamos jogar umas coisas aí no colo da humanidade pra ver o que acontece? Bom, a desculpa desses cientistas aí é que eles querem estudar o que pode acontecer aí por conta do aquecimento global e tudo mais. Então vamos ler essa matéria aqui e fazer alguns comentários a respeito. Meu nome é Marcos Eduardo, eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui no canal, deixa um like no vídeo. E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa daí é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Ao utilizar meu link para cadastrar-se, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então dito isso, então vamos lá. Ó, então na França, cientistas congelaram e reviveram 13 vírus de até 48 mil anos que estavam adormecidos no solo, permanentemente congelado, chamado Permafrosh, na Sibéria, tá? Então, primeiro, é... Ah, são vírus de 48 mil anos, eles não têm como saber, tá? Tudo que a gente tem hoje na nossa história, todas as datações, todas as análises realizadas em relação ao tempo de vida de fósseis, de vírus até mesmo, de ossos encontrados, né? São só um conjunto de suposições. Inclusive, até o próprio teste que é feito, ele é selecionado com base naquilo que o pesquisador acredita ser o mais plausível. Então, se ele acredita que isso daqui tem só algumas centenas de anos, ele vai lá e seleciona a opção 1 de teste. Se ele acredita que tem milhares de anos, ele seleciona o outro teste. Se ele acredita que tem milhões de anos, ele vai lá e seleciona o outro teste. Então, perceba que sempre vai dar o resultado que ele quer, tá? Então, esse negócio aí de vírus de 48 mil anos... Desculpa, eu sou muito cético em relação a isso, eu não consigo acreditar cegamente aí nisso que chamam de ciência. O pessoal parece mais uma religião e não, de fato, um estudo científico. Bom, e também estão falando da permafrost, né? Que é o gelo permanente e que, aparentemente, não é tão permanente assim. Bom, o objetivo, de acordo com os pesquisadores da Universidade de Marseille, é entender como o degelo da região pode levar à disseminação de novos patógenos que possam provocar emergências sanitárias, como uma... Parararará, né? Na pesquisa disponível na plataforma Bio... Enfim, BioRXIV, os cientistas escreveram que, devido ao aquecimento climático, o degelo irreversível do permafrost está liberando matéria orgânica congelada por até 1 milhão de anos. Aí, ó, aqueles tempos mirabolantes, né? Pô, os caras sabem o que tem 1 milhão de anos, os caras sabem o que tem milhares de anos. E como que prova? Prova pelo próprio teste dele, né? Mas o teste dele dá o que ele quer. E que parte dessa matéria consiste em vírus que permaneceram adormecidos desde os tempos pré-históricos. O estudo ainda não foi revisado por pares, né? Como se uma revisão por pares fosse algo que provasse alguma coisa. Claro que a gente tem que deixar bem específico isso daí, né? Ah, beleza. Um outro cara que tem medo de perder o cargo dele, que tem medo de ser chamado de mentiroso, vai revisar isso daí. É óbvio que ele vai analisar de acordo com aquele conjunto de regrinhas que ele aprendeu dentro de uma universidade. As escolas, as universidades, elas são ferramentas de doutrinação. E todo aquele que pensa diferente ou estuda por conta, né? Aquele que lê os próprios livros, aquele que decide exatamente o que ele quer estudar e o que ele quer aprender a respeito, aquele que é autodidata, são considerados sempre como loucos ou no mínimo desqualificados, teóricos da conspiração, né? O velho ad homine. Bom, aqui a gente também vê uma frase, um termo, né? É bem interessante. Aquecimento climático, que a gente também vê, às vezes, aquecimento global. E a grande verdade é que eles vão mudar em breve esse termo, tá? Escute muito bem o que eu tô te falando. Esse termo de aquecimento, ele vai ser trocado por mudanças climáticas. Isso por quê? Porque nas últimas décadas, gente, eu tava na escola 20 anos atrás, tô com 34 agora, é, mais de 20 anos atrás, e já se falava de aquecimento global. Então, a gente tá aí, o mundo tá aquecendo por causa do ser humano, como se o ser humano pudesse arrebentar com o mundo assim, igual eles afirmam. Sendo que, em períodos que, tecnicamente, os seres humanos não existiam sob a face da Terra, a gente teve mudanças muito mais abruptas e muito mais expressivas. E agora eles falam, ah, o mundo vai aquecer em média 1 grau, 2 graus. Gente, o doutor Ricardo Felício, ele publicou no Instagram dele, por esses dias, um artigo de uns 7, 8 anos atrás, que falava que até 2020, Veneza estaria totalmente abaixo d'água. Cientistas aí, né? Então, o cara lê isso aí, toma como verdade absoluta, e todo aquele que questiona é um louco. Então, como essa história de aquecimento global não tá colando muito, então o que que eles fazem? Ah, não, são mudanças climáticas, por influência do efeito estufa, os oceanos, então em alguns lugares vai ficar mais frio, em outros vai ficar mais quente, né? Então, como a coisa não saiu como esperado, então eles têm que ajustar o discurso pra fingir que foi sempre assim. Tem até um livro aqui, não tô com ele aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui, pessoal, achei. A gente tem aí o George Orwell, ele foi o primeiro programador, né? Enquanto hoje a gente tem aí o pessoal que faz filmes pra Hollywood e tal, em 1950, mais ou menos, eu acho que foi o original de 1950, porque ele fez uma alusão a 1948, então deve ser mais ou menos disso daí, não sei exatamente quando foi escrito o livro, deixa eu ver aqui também. Sim, acabei de ver aqui, no chat de PT, inclusive, foi escrito em 1949, tá? Então, há 50 anos atrás, você... Como que você iria atingir as massas, né? A única alternativa era através de livros. A melhor alternativa, aliás, livros, propaganda de cartazes, jornais impressos e tudo mais. E o George Orwell não o considere como um herói, alguma coisa assim, ele só era um programador da época, como se fosse um diretor de filme de hoje, que vai lá e mostra certas verdades pra que a gente passe por uma programação preditiva e gradativamente venha se acostumar com aquilo que é de ruim que vai acontecer. Então, o George Orwell é um dos primeiros que eu conheço que começou a falar a respeito disso. Aqui no livro 1984, ele fala a respeito de que eles estão em guerra com o continente tal, ou com o país tal. Daí, de repente, eles mudam os cartazes e falam assim, não, não, na verdade, estamos em guerra com o continente tal, com o país tal. E daí as pessoas começam a ficar confusas, mas todo mundo acredita cegamente e se você não acredita, você pode ter sérios problemas. Aqui, no A Revolução dos Bichos, que é um livro fantástico, vou dizer pra vocês, vale muito a pena ler, adquirir, enfim. Na Revolução dos Bichos, ele fala a respeito do... o inimigo é o bola de neve, né? Então, tudo que acontece de ruim é o bola de neve que fez. Teve até uma vez que parece que as vacas sonharam com algo ruim e quem induziu o sonho delas foi o porquinho bola de neve, que é o inimigo total da fazenda. Desculpa aí pelo spoiler. Mas tudo bem, é logo no começo que ele se mostra como o suposto inimigo, tá? Então, eles começam a pegar as histórias, eles mudam e dão a impressão que sempre foi assim. Eles mudam e dão a impressão que sempre foi assim, do meu jeito aqui. A gente vai ver aquecimento climático, logo lá vai ser mudanças climáticas. Por quê? Porque nós estamos indo para invernos mais frios e verões mais quentes. Essa é a ideia, essa é a verdadeira mudança que está acontecendo. Só que antes não, era só estar aquecendo, 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 aquecendo. Ok. Embora não seja o primeiro levantamento desse tipo dado, é o mais amplo e o que descongelou os vírus mais antigos. Os três vírus descongelados fazem parte de cinco classes diferentes e coletados de sete amostras de diversas partes do permafrost. Alguns deles vieram de fezes de mamutes congelados e outros de estômago de lobos siberianos. Depois, os pesquisadores introduziram os patógenos em uma cultura de amebas da espécie Ancatamoeba SPP, onde eles foram capazes de infectar as células e se replicar. Os cientistas afirmam que o experimento confirmou a capacidade desses vírus de permanecer infecciosos após mais de 48.500 anos. Nossa, cara, que legal. A ciência hoje está tão avançada, a gente não consegue curar uma gripe, mas os caras conseguem identificar... Conseguem identificar coisa que é de 50 mil, 1 milhão de anos atrás até. Acreditamos que nosso resultado com o vírus que infectam Ancatamoeba podem ser explorados para muitos outros vírus de DNA capazes de infectar humanos ou animais. Portanto, é provável que o permafrost antigo, eventualmente, com muito mais de 50 anos, libere esses desconhecidos após o descongelamento. O risco tende a aumentar no contexto do aquecimento, quando o desgelo do permafrost continuará acelerando e mais pessoas estarão povoando o Ártico na sequência de empreendimentos industriais. Bom, então, tudo isso é para falar que o mundo todo está aí sobre um grande ataque, para causar uma tensão. E por que esse tipo de coisa acontece, Marcos? Eu não vou lembrar aqui o capítulo, mas o Alexandre Costa, ele explica nesse livro aqui, ele fala a respeito, ele discorre a respeito do relatório Iron Mountain. Então, eles reuniram um monte de cientistas em uma base subterrânea, a prova de determinados ataques, nukes, um bom entendedor que entenda. E falaram assim, olha, o que a gente precisa para manter a sociedade unida? As pessoas seguindo e trabalhando no seu dia a dia e todo mundo colaborando. Daí eles chegaram à conclusão que é necessário você ter gês e rumores de gês. Vamos chamar assim. Então, você não precisa necessariamente fazer uma agir, um país conflitar com outro. Você só precisa ter um rumor daquilo. E existem várias outras causas que são comuns a todos que você pode imputar para que a sociedade continue funcionando da maneira como funciona. Então, a ideia é você sempre ter uma ameaça à saúde, uma ameaça financeira, uma ameaça de um conflito, alguma coisa nesse sentido assim, para as pessoas ficarem sempre o tempo todo tensas e sempre o tempo todo preocupadas para que ela fale, não, eu preciso fazer meu trabalho aqui, eu preciso levantar cedo e ir trabalhar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Com isso, as pessoas mantêm as cidades. As cidades, do meu ponto de vista, não são muito positivas. As cidades são lugares aí que, diante de algum ataque, de algum problema, são as que sempre vão mais sofrer. As pessoas que vivem nas cidades também são as que tendem mais a sofrer em relação a alguns aspectos. Porque, por exemplo, vamos supor que haja uma crise generalizada aí e não tem mais energia elétrica, alguma coisa nesse sentido assim, não tem mais abastecimento. Ninguém na cidade sabe plantar, sabe cultivar, sabe viver sem os benefícios da cidade. As cidades são uma espécie de réplica feita por Caim do paraíso. Então, quando houve lá a queda do ser humano, enfim, Eva teve o filho Caim. E o Caim, justamente, após ter tirado a vida do seu irmão, ele recebeu uma marca que ele não poderia ser morto por ninguém. E ele começou a instituir as cidades para ser uma réplica, uma versão do paraíso. Só que isso, do meu ponto de vista, não é algo que venha a agradar o Criador. Isso daí não é algo positivo. Claro que eu também tenho minha parcela de culpa nisso. Eu vivo numa grande cidade, inclusive, uma das maiores do mundo. Eu também faço parte, eu também alimento esse sistema. Em algum grau, eu faço parte disso tudo. E você que está assistindo, muito provavelmente faz, porque no mínimo, internet e um celular para assistir, você está assistindo. Você tem, né? Mas, esse tipo de coisa que você vê, que você vai continuar vendo, sobre o aquecimento, sobre novos problemas, sobre tudo que está acontecendo, é algo que é necessário para manter as cidades e as pessoas dentro das cidades, as pessoas unidas e as pessoas trabalhando em empregos que elas não gostam, vivendo vidas que elas desprezam, infelizes o tempo todo, e gastando o seu tempo com entretenimento. Entretenimento nada mais é do que enganar. Então, a pessoa está lá se enganando, está passando o tempo dela, está matando o tempo dela. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais. Tchau.